Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Olha o que eu tô trazendo pra aula de hoje. Esse aqui é um porta-documentos infantil e também pode abrigar carteira de vacinação ou se você quiser pode ser um porta-caderno. Tem essa estampa linda que a gente vai fazer. Faça o download que tá na descrição do vídeo da bonequinha. Esse projetinho aqui ele tem várias divisórias como vocês estão vendo. Ele tem o fechamento com zíper pelo lado de fora. Eu me chamo Cleonice Neves e você está aqui no meu canal no YouTube juntando pano. Aqui a gente sempre tá fazendo arte com os paninhos. Seja bem-vindo e vamos à aula. Gente aqui eu já tô com o desenho que tá na descrição do vídeo esse desenho. Então vocês baixem lá. Eu já passei aqui o desenho para o papel arsalite que eu uso muito esse papel aqui no canal. Então vocês vão lá na descrição do vídeo e baixem esse desenhinho da menininha. E eu também tô aqui com esse papel que é o termocolante da Fabricarte. É um lançamento. Ele é chamado de Sublime Termo. Um papel excelente. Termocolante é excelente. Você realmente não precisa pespontar o trabalho após fazer a aplicação com esse papel. Sim, mas o que é importante que eu quero falar para vocês agora é que quando você trabalha com termocolante você tem que espelhar o seu trabalho. Quando você vai aplicar uma quando você vai fazer a aplicação de uma bola uma coisa que não tem lado não precisa ter essa preocupação. Mas aqui no nosso caso nós vamos ter que ter sim essa preocupação. Porque eu quero que essa menininha ela fique com o lado do corpo do rosto voltado para a direita. Sim, eu vou explicar para vocês porque é importante a gente se preocupar com o espelho da imagem que a gente vai trabalhar. Então vamos supor, o papel termocolante ele tem dois lados. Esse lado aqui que é um lado fosco e tem um lado que é o lado que é brilhoso. Esse lado brilhoso onde vai ficar o nosso tecido. Ele vai ficar nessa posição com o lado do avesso para baixo. Então você vai passar o ferro aqui e ele vai grudar aqui. E o desenho geralmente a gente faz nesse lado fosco. Então vamos supor que eu queira fazer um desenho de uma arvorezinha. É claro que aqui vai ser vários nossos tecidos. Que tenha uma árvore aqui do lado direito. Então vamos supor que eu queira fazer esse desenho nessa posição aqui. Se eu não me preocupar com essa questão do espelho e eu colocar desse jeito aqui no meu tecido. Vamos supor que tanto essa árvore, tanto a casinha como a árvore seja feito nesse tecido que eu tô colocando aqui. Se eu não me preocupar com isso, o que que vai acontecer? O lado que vai ficar no nosso trabalho é esse lado de cá ó. Esse lado de cá que você vai fazer a aplicação. Porque ó, tecido deve ficar com o direito desse nessa posição aqui. Então é esse lado que vai ficar a posição de todos os teus desenhos. E nessa posição a árvore ela não tá do lado direito, ela tá do lado esquerdo. Olha que que abre aqui aparecendo aqui. Então, por isso, quando você for fazer o desenho do seu trabalho, você tem que você tem que observar se o lado realmente tá certo no papel. Então vamos aqui voltar para o papel novamente. o papel termocolante, tá bom? Estou me referindo ao papel termocolante. Então eu vou fazer aqui o desenho desse chapéu da menina. Se eu fizer esse chapéu nessa posição e eu quero esse meu trabalho, que essa menininha ela fique nessa posição aqui no meu trabalho. aqui no nosso projeto, no nosso projeto, no nosso projeto, essa menininha ela vai ficar com o lado do chapéu virado para a direita. Então, se eu for fazer esse chapéu nessa posição aqui ó, como eu falei para vocês, se eu for fazer o desenho nessa posição, virado para a direita, do jeito que tá aqui no nosso light, quando o tecido, eu vou colocar aqui o tecido do chapéu que eu vou utilizar, ele vai tá aqui, na hora que eu virar, o chapéu vai virar para a esquerda. Então o que que eu tenho que fazer? Eu vou virar o meu desenho ó, e agora eu faço o desenho do chapéu. Você vai fazer para cada tecido que você for utilizar os moldes necessários, tá bom? Aqui seria necessário um pedaço maior para poder também pegar aqui o laço, mas eu não vou, isso aqui é só para vocês entenderem do que que eu tô falando. E não é necessário você fazer essa marcação aqui, não agora, tá bom? Porque o chapéu ele sai inteiro, depois as marcações vem com a costura, com a pintura, se você quiser usar. Então, ó, eu preciso virar o astralite para a posição contrária, para poder o desenho ficar na posição que eu quero, que é para a direita. Então é só isso. Então vamos lá entender o resto de todo o nosso projeto, que vocês vão entender, aos poucos, como é que isso aqui funciona. Então vejam só. A primeira coisa que eu vou tirar o molde é do corpinho da menina. Então esse corpinho, apesar de ter a calcinha bem por cima do corpinho, eu vou tirar ele inteiro. Eu vou fazer, na hora que passar pela calcinha, eu faço um recuo, mas eu tiro o corpinho, o molde do corpinho, de forma inteira. E também, na hora que eu for chegar perto do chapéu, eu aumento, para que a parte do rostinho dela fique por debaixo do chapéu. Nesse momento, eu já peguei o tecido da cor pele, e já tô aqui aplicando, fazendo a aplicação do papel sobre o tecido. Então eu deixei o tempo necessário, aí eu espero esfriar esse papel, depois do tempo que é recomendado, eu espero esfriar um pouco. Você não pode pegar e fazer o desenho na linha do desenho, você não pode fazer essa aplicação na linha, porque é necessário que ele fique maior para poder selar as bordas onde você vai fazer o recorte. Então, sempre deixe um espaço maior do que o limite do desenho que você tá fazendo, tá bom? Na hora da aplicação. Então aqui é só depois recortar, e a gente vai colocar esse pedacinho lá sobre o contorno que a gente fez no papel assalage. Só que dessa vez, a gente vai colocar esse desenhinho no papel, no lado direito do papel, tá bom? O papel assalage, gente, por que que eu tô fazendo esse papel assalage? É porque eu posso grudar todos esses pedaços, montar toda a menina no papel assalage. O papel assalage, ele não vai, ele não gruda. Quando você tira essa película aí, se eu fosse fazer isso direto no tecido, ele já ia ficar no tecido já de vez. Mas quando eu utilizo o papel, ele não vai, ele não vai grudar esse, esse pedacinho aí. Ele vai segurar, mas ele não vai grudar, ó. Então eu posso fazer toda a montagem do assalage, pra depois já vir com a menina montadinha, no lugar que ela vai ficar definitivamente. Então, olha, eu já fiz, a gente já fez aqui o corpinho, e agora eu tô tirando o molde, eu virei o papel de novo, e eu tirei o molde da calcinha. Gente, depois lá na frente, eu peguei e tirei essa calcinha, fiz essa calcinha no tecido listrado. Lá na frente, eu achei que ficou melhor, ficaria melhor se ela fosse branquinha. E como ela tava aplicada, eu resolvi pegar e pintar essa calcinha toda de branco. Observe também esse detalhezinho que eu falei de fazer aí, ó. Eu cortei um pouquinho o braço da menina, o corpo da menina, pra poder que a calcinha dela se enfiasse por baixo do braço. E agora vamos para o chapéu, olha. O mesmo desenho que eu tô fazendo, toda a aplicação lá na nossa light, eu viro ele novamente pro lado contrário, e tiro o molde desse lado daí. E agora eu venho, ó, vou fazer a aplicação no tecido do papel. Faço a aplicação no papel, espero esfriar um pouquinho, e vou recortar. Recorto. Pronto, e agora é só pegar e aplicar na posição aí, de acordo com o nosso molde. Gente, o ferro só vai grudar tecido com tecido, ele não vai grudar nesse papel assalite. E isso é bom, porque depois a gente pode tirar, ó, espera esfriar, tira, e vai levar agora pra gente vai aplicar. Eu espero um pouquinho esfriar novamente, e sair a menina já completinha, ó. A menina tá inteirinha, eu venho agora, vou pro meu tecido. Gente, essa menininha aí é a parte mais difícil desse trabalho. Agora, ó, os desenhos são livres, eu vou deixar o molde da cena inteira. Não da estampa fácil, porque a estampa fácil já vem pronta, né? Vou deixar o molde das árvores. Mas dos montinhos, vocês podem fazer desenho livre mesmo. Então, eu já tô fazendo a aplicação aí, ó, da estampa fácil, da menininha. Estampa fácil, ele vem, tem vários desenhos, eu utilizei esse das roupinhas. e você tem que seguir aí as instruções pra poder pegar e fazer, e estampar, fazer a aplicação das estampas no tecido. Esse retângulo que eu tô utilizando aí, ele mede 53 por 18. E ele tá estabilizado com uma intratela, pra poder ficar bem firme na hora da gente fazer as aplicações. Então, eu coloquei já, coloquei um montinho, coloquei a menininha sobre esse montinho, e coloquei também a primeira estampa fácil. E aí, é só vocês olharem agora, eu não vou mais falar, vocês observem aí como é que foi feita a aplicação do restante. Você só pode puxar a película da estampa fácil depois que ela estiver totalmente fria. Não tentem puxar com ela quente que vai danificar a estampa. Depois que ela estiver aplicada e você tirar a película que fica sobre ela, você não pode mais colocar o ferro diretamente sobre ela. E aí, vai queimar, vai encolher tudo. Mas lavar você pode, só não pode aplicar o ferro. Toda vez que você for, tiver a intenção de gomar esse pedaço que tá com a película, é só colocar um tecido por cima que fica ok. Um tecido ou o próprio papel assalante. Olha o que eu tô fazendo aqui agora, ó. Eu tô utilizando papel assalante aqui que é pra proteger o quê? Pra proteger as estampas fáceis que já tinha aplicado, ó. Que é das roupinhas. O tecido, ele pode pegar ferro, mas a estampa fáceis não pode pegar ferro, gente. Tem que ter cuidado com isso. Então, o papel assalante, ele protege essas estampas. E aí, vai queimar, e aí, vai queimar, e aí, vai queimar? Nessa etapa aqui eu vou explicar tudo que eu fiz. Eu peguei e cortei tiras de 7,5 cm por 18 cm, total de 8 tiras, peguei e costurei essas tiras lado a lado e depois eu separei essas tiras, uma com 6 cm e a outra com 12 cm. A de 6 eu coloquei na parte de baixo, costurei na parte de baixo daquele nosso retângulo que a gente fez a aplicação e a de 12 eu costurei na parte de cima. Então costurado tudo e feito esse retângulo maior, eu coloquei tudo isso daí sobre uma amante R2 e fiz o quilte tanto nessas barras verticais como também no fundo do tecido que foi utilizado para fazer as aplicações. Olha, logo no início da nossa conversa aqui eu falei que não é preciso pés-pontar com esse termocolante que eu estou utilizando aqui. Mas eu vou fazer um ponto reto em todo o contorno das aplicações que eu fiz. Por que isso, já que não é necessário pés-pontar? Porque isso vai ajudar a dar mais beleza para o trabalho, porque ele vai contornar, ele vai fazer uma linha de contorno, delimitando e até mesmo realçando as linhas do trabalho. Por exemplo, esse chapéu ele é cortado de forma inteira. Então, no momento que eu estou fazendo esse contorno com ponto reto, eu já aproveito para delimitar algumas regiões. Por exemplo, o meio do chapéu. Olha, bem que já está aparecendo o meio do chapéu que não apareceria antes porque ele foi cortado de forma inteira. isso também, gente, eu faço em várias outras partes do trabalho, como por exemplo, o vejo da árvore. na copa da árvore também eu faço esse contorno e vai ficar mais bonito, como vocês vão ver depois. E eu também faço contorno na própria roupinha do estampa face que foi usada aí. porque senão ele vai ficar alto, então eu faço as delimitações no meio do vestido, no meio do macacão, ao redor de todo o macacão, vai ficar mais bonito. E aí ele ficou desse jeito, para cada cor de aplicação você vai utilizar uma linha diferente. Então fique atento para ficar bem bonito tudo isso aí. ao final ele vai ficar, o nosso trabalho, essa parte aqui, esse retângulo vai ficar na medida de 53 por 33 centímetros. Vamos fazer agora, vamos pegar uma circunferência de 5 centímetros e arredondar esses cantinhos aqui. Então todos os quatro cantinhos vão ficar arredondados, você vai cortar e vai ficar desse jeitinho. depois disso vamos procurar o meio desse trabalho, no sentido horizontal. Vamos procurar o meio, marcar esse meio e na parte de trás vamos marcar com uma linha o meio dele. Vamos marcar na verdade três linhas, o meio e depois dela eu vou arcar um centímetro e meio para cada lado e fazer essas duas linhas paralelas. Agora a gente vamos construir a primeira aba da nossa porta documento. então eu vou pegar aqui dois retângulos de 30 por 25, então eu já costurei a linha já, a primeira costura com o zíper, o zíper virado para o lado direito, então direito com direito, e agora eu vou construir, fazer a segunda costura com outro lado do nosso retângulo. Então eu viro aqui ó, vou rebater essa costura, então tá aplicado o primeiro lado do zíper. Depois disso eu vou pegar um outro retângulo que mede 35 por 25 e a medida de mais ou menos 4 centímetros do topo eu vou costurar o outro lado do zíper. Agora eu vou pegar um pedaço do viés de bagum, que ele tem esse lado classificado, eu comprei lá para acionar esse viés, tá bom? Então é só fazer esse acabamento para poder deixar completo o primeiro bolso da nossa primeira abinha, do nosso porta documento. Então vai ficar bem bonitinho assim ó. Agora eu vou utilizar um plástico translúcido, mas se você não tiver esse plástico, você pode também utilizar uma tela vazada. Esse plástico que eu medi tem a medida de 20 por 25 centímetros e eu vou fazer um acabamento no topo dele, com o mesmo viés anterior, do mesmo modo praticamente ó, você pega, faz a primeira costura, depois vira e faz esse acabamento aí. E vai costurar esse bolsinho lá junto com o nosso retângulo que a gente já tinha feito anteriormente. você vê a profundidade que você quer, você escolhe, então vai prender tudo aí ó, deixar tudo bem presinho. Agora eu peguei esse conjunto todinho e vou colocar sobre um forno e fazer a mesma costura para prender tudo. Agora eu vou pegar uma faixinha do mesmo viés e vou fazer esse acabamento aí do lado direito. do lado direito do nosso portadocumento. então vamos prender tudo seguindo aqui o contorno da nossa curvinha que a gente fez. Depois é só cortar o excesso e ficou pronta a primeira aba do nosso portadocumento. Agora vamos para a segunda aba. Para a segunda aba eu vou precisar novamente do plástico, tá aí as medidas na tela, 35x22x3x35. E vou aplicar novamente aqui o zíper, costurar o zíper, fazer essa primeira costura e depois rebato e vou aplicar no outro lado do zíper aquela, a tirinha menor do plástico. O procedimento é o mesmo dos que a gente já fez anteriormente, eu faço a costura, depois rebato novamente e tá pronto, tá aplicado o zíper. Aí você já pode colocar o custo aí já. Nesse momento agora eu peguei um tecido para poder fazer o forro da nossa aba. Então eu tiro esse excesso aí e vou fazer o acabamento de novo com o viés, ó. O mesmo acabamento que a gente fez do outro lado, eu vou fazer desse lado de cá. E eu vou prender tudo isso aí, ó, prender tudo isso aí ao forro que eu coloquei. Depois disso é só cortar os excessos e você vai agora posicionar a segunda aba, tomando como referência aquela outra linha que está aqui distante 1,5 cm do meio. Agora pegue um zíper inteiro, que ele corresponde à medida total dessa parte externa do nosso porta-documento. Deixe uma sobra de mais ou menos 5 cm na porta desse zíper e você vai costurar esse zíper com o lado direito do zíper voltado para o lado de fora da nossa porta-documento. Então tá aí já costurado já e agora é só fazer o acabamento com o viés, o mesmo viés que a gente já tinha estudado anteriormente. Quando você for rebater esse viés, você vai fazer pequenos cortes, principalmente nessas curvas aí, ó, para poder esse sentimento ficar perfeito. Depois de aplicado o viés, é só pegar e aplicar o mesmo bagunho que a gente tem utilizado como viés lá no terminal do zíper, né? Então vou fazer esse acabamento e, finalmente, posso dizer que está pronto o nosso porta-documento. Gente, eu não sou tão suspeita, mas acho que ficou tão bonito, tão original. Vocês gostaram também? Está pronta a nossa aulinha. Esse aqui eu vou dar de presente. Eu vou dar para a minha filha dar de presente, porque ela é médica no interior, para uma família que precise guardar a sua carteira de vacinação. Você também pode fazer o seu, para usar ou para vender. Nossa aula termina aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aula. por favor, deixe aí o nosso like, para poder o canal sobreviver e continuar, deixe os comentários de vocês, eu adoro ver os comentários de vocês e beijinho, tchau, tchau, até a próxima gente. Legendas por TIAGO ANDERSON